De colar de cor, de brinco dourado, a promessa paz Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidado, amiga, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zombando, 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 está Ela é nossa faminta, girando, girando, girando Eu me encanto a hora por conta da minha relação com a Escola de Samba Unidas de Santa Barra É da minha família Então desde pequena eu cresci, envolvida com samba, com a música E fui aflorando esse lado cantora Quando eu percebi, eu já estava cantando Aí me tornei cantora, há dois anos profissionalmente Eu sou da religião do candomblé E quando eu tive a oportunidade de fazer esse show Eu pensei logo em homenageá-las Porque elas me embaseiam a minha vida todinha Por serem mulheres, pela nossa ancestralidade africana E por isso Tem um álbum para lançado, um grupo que eu canto Chamado Pegadas de Gorila de Samba Vai sair agora, esse ano, já está quase pronto Projeto meu ainda em andamentos, pensamentos, idealizações Mas nada é concretizado ainda De álbum Que ela é uma raça bonita Girando, EXERCICA Onando o ar Oh yeah Oh girando o ar Oh girando o ar Oh yeah Oi girando o ar Oi girando o ar Oh chillão do ar Oi girando o ar Oi girando o ar Oi girando o ar Legenda por Sônia Ruberti